Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, 2K15 WWE mais um episódio, vamos embora, continuar a nossa série épica, amigos, o último episódio foi épico, espero que este seja o seguimento desse mesmo episódio, amigos, vamos ver o que é que vai acontecer, no último episódio, para recordar, lutámos contra Mark Henry, um combate difícil, como eu já não tinha há muito, e depois de seguida também um combate bastante difícil contra Budalas, isto porque Mark Henry entrou no combate, antes do combate começar, e agrediu-me pelas costas, o combate contra Budalas já meio desgastado, meio ferido, foi um combate também meio difícil, mas o Silvio conseguiu, com a ajuda da Bribella, no combate do Mark Henry, também conseguir a vitória, por isso consegui mais duas vitórias, essencialmente, foi o que ficou do último episódio, amigos, a Viga Guerreiro está a tentar fazer uma folha, não sei, com a ajuda do Mark Henry, não sei, e agora viraram-se um pouco contra mim, vamos ver o que é que isto vai dar, amigos, o Silvio tem se virado bem até agora, vamos ver se o Silvio continua com essa onda, amigos, já sabem, deixem já aquela pôr, vamos tentar chegar aos 600 likes, a meta para este episódio, sei que facilmente vamos chegar a essa meta, porque vocês sabem que este episódio vai ser épico, e merece mesmo o vosso like, amigos, merece, que vocês percam ter para fazer login na conta do YouTube, fazer login no YouTube, ou na conta Google, para vocês deixarem aquele like, ok amigos, vamos embora, vamos começar, social media, Mark Henry and Budaldas are saying, they want to challenge you, ambos os dois, eu calculei, ambos os dois, ambos tem que ser os dois, não é, amigos, eu calculei o que o Budaldas tinha dito, Mark Henry, Budaldas, quem não lutar contra mim, I have to think about that one, e ela diz que tem que pensar sobre isso, eles querem lutar os dois contra mim, mas calma aí, né, for now I'm throwing you a different opponent, so all three, all, so all of three, you can cool off. Ah, sério? Para eu arrefecer? Foi o que ela disse? Um combate para eu arrefecer? Contra o Big Show, velhote, é só pesos pesados, eu não sei, amigos, no último episódio, se perdeste, vai ver antes de começares a ver este, amigos, temos atualizações em termos de roupa no Seals, temos também atualizações em termos de strikes, e o último episódio foi mesmo, muito épico, amigo, passa, e vê o episódio 38, este é o 39. Está, 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 é, ela, acompanhada por Brie Bella, do Portugal, do Tiha Style, oh yeah, mais um episódio, amigos, WWE, no canal dos Seals, vamos embora. Muito bom amigos Vamos embora Mais um combate Que não Aparenta ser Nada 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 Fácil Vamos embora Vamos embora Vamos embora Olha olha Eu dou a dizer Eles não sentem Já o marquei É a mesma coisa Tenho que pôr mais esforço No meu boneco Ah sério? Começa já assim? Fico show Ludo Não estás a ver Para onde? Oh O que você tem na mente? Uh Brutal Viram este movimento? Meu Deus Meluco este Seus Não é? Ai Zé Sério? O que é? O que é? O que é? Ai ai Dá-me no BigBoots Oh my god Andá muitas vezes a dar cabeçadas na nuca meu Queres que eu desmaie ou o que? Pronto, quer mudar a casa das pernas, este maluco já vi tudo. Ah, sério? Está a usar o peso para ganhar a vantagem? Oh, meu Deus. Oh, e aqui é aquele, direto para a cabeça. E aqui é o Big Show, wreaking havoc. Big Show não sabe o que o atingiu. O Sunset está em cima de esta caixa. Olha o que eu vou fazer. Ah, está quieto. Sério? Enganei-me, Zez. Enganei-me. Sai daqui, chorizo. Sai daqui. Olha aqui o que eu tenho para ti. Boom! Spinebuster no Big Show. Oh, meu Deus. Sério? Estás com essa força toda? Meu praise. Oh, meu Deus. Oh, de que não. Oh meu Deus. Se a força, é sério? Ah, estou a expectativa. Arbito, não sai daqui. Veja essas forças! Não vai ser nada fácil de combate, amigos. Nada, nada fácil. Olha aí, velhote. Toma, velhote. Boomba! Eu não sei se essa arena pode tomar outro impacto assim. Bulldog! Levanta-te melhor. Estás a dormir? Acorda, meu! Toma! Bum! Diddy-dee! Está disso, horário! E nessa leja! Vai buscar! Olha como é que... One! O que um ótimo match nós temos aqui! Friday night, Smackdown! Friday night, sexta-feira da noite, Smackdown! Oh, meu Deus! Spinebuster! Uhul! Ele nervou-se! Uhul! Agora segura-te! Uhul! 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 Ai ai Zegi, eu quase perdendo, oh my god, se eu se fujo desse status agora vocês são, oh my god, o que é que ele está a fazer, ah vai fazer cobre outra vez, Bribela entra em ação, nice Bribela há bocadinhas deixando de perder Bribela, oh meu Deus, se eu vou confiar na Bribela bem tu feito ao bife, sai daqui, toma olhos, tu, anda cá, toma, boom, ai o bicho, oh my god, como é que ele faz aqui, stab wheel build no trabalho, oh my god, o árbitro estava a distrair Izz, olha isso oh noutre, olha o Jett, 백z não, é sério? é um dos maisntomas de bug, seto, um, umelio no Зav, sério? olha o Jett, cai usando 1970 é isso dai oh ai, estou completamente estafado, amigos Completamente estafado. Um. Oh meu Deus. Raupebrake outra vez. Eu tenho as pernas grandes irmão. Ah, para quieto, Big Show, para quieto. Oh não, olha se fosse. Ah, sério? Oh, submesão. A caixa está ligada. Oh, ele tem que fazer o que ele quiser. Oh meu Deus. Sério? Já tinha desistido. O árbitro não viu. Oh meu Deus. Essa foi uma... Olha, olha, vai fazer o... Safa, desceu-se. Essa foi a MS. Oh meu Deus. Anda cá, tu. Anda cá. Toma lá disto. Acabou para ti, Big Show. Acabou para ti, meu. Eu sei, eu sei. Tu estás muito zangado com o árbitro, mas não tem nada a ver com isso. Isso pode fazer. Um, dois. E um kick after one two. Ai, o árbitro está muito lento. É assim, não vou conseguir ganhar, meu. Este árbit do meu filho. Ai, meu seu olho é certo. Oh meu Deus. A Sun Shine vem com um bom counter. Olha se eu fosse. Ah, ah. Ah, ah. Agora sim. Ah, agora sim. Está lixada a Shiva. Bom, meu. Bribela, prepara-te para ajudar. Prepara-te para ajudar. Prepara-te para ajudar que isto vai... Vai correr mal. Toma. Vai buscar. Cabou para ti. Agora é que acabou para ti. Ah, sai daí das cordas. Anda, seus. Oh meu Deus. Um, dois, três. Oh. Ai, Azeija. Sério? Já desde o último episódio que isto estava difícil de ganhar. E neste aqui confirma-se a sequência. Oh meu Deus. É a sequência. Não é sequência. Se tu querias dizer. Oh meu Deus. Ele só foi. Será aqui, meu irmão. Bumba. Oh meu Deus. Que roll-up. Para árbitro. Oh meu Deus. Será que está muito lento, meu? Toma, meu. Essa nova foca é do que era. Olha se eu fosse. Vai ser um combate. Até a última. Vai buscar. Oi. Será? Bum. Oh meu Deus. O que? O que? O que? O que? O que? O Big Show chega a todo lado, zesa. É um bug ou o quê? Oh, oh. Oh, oh Big Show. Oh, oh. Levanta-te lá que eu tenho que acabar com a game, ma. Já esta na hora. Bum. Mais um. Oh, o Power Pin. Vai lá. E ele não está na corda. Se tu não sabes andar com ele. É que ele está em todo lado. Eu não estou na corda, zesa. Olha se eu fosse. Não fiz nada de ti. Será? errou. Consegui com este reversal. Ah. E ele chega, outra vez, à corda. Todo esse poder foi colocado a bom uso. Oh meu Deus. Será que já está de pé a ele outra vez? Ui, o que é isto? Que é esta agilidade? Estas crianças vão te dar uma boa sensação. Eu te prometo. Zé, isto tem que ser. Eu não queria, mas vou ter que fazer este truque. A única maneira de acabar com este velhote. Agora vai, Zé, agora vai. Um, dois, três. Winner, por meio do Pinto. Vai buscar. Sim está bem, Zé. É muita taranha que eu dei no homem, Zé. Muita taranha. Temos alguns de homens. Eu não acredito o que vimos nesta noite. O que é que eu fiz de identizar? Ele vinha a fazer tipo uma espira ou o que era aquilo. Eu já tinha ganho, se não fosse os rope breaks. Aqui tive que acabar com ele. Ai, como é que ele meteu? Eu acho que ele meteu aqui em cima, Zé. Impensável, não é? 200 e tal quilos. A lei da física, surpreende-se. Como é que está a abrir vela? Olha, não há abrir vela, pois não. Porquê? Quem é que vem aí? É o Mark Henry? Olha, ele está por trás de mim! Está maluco! Oh, alguém... Yeah! 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 A coisa está a aquecer, amigos. Parece-me. Vocês não querem crer, mas a mim parece-me, Zé. Oh, my God. Instant Classic. Muito bom este combate também. Vocês, agora estou a ganhar uns 20 mil followers por coisa, não? Estou a ganhar 20 mil followers por combate. Looks like things are hitting up, but you will still have one more week before the proper view. Há mais uma semana antes do proper view. Quer dizer que, provavelmente, no próximo episódio é que vamos ter o proper view. Just to see if this match will draw out the proper view. Next week, we'll be facing Mark Henry and Budalz in handicap matches. Sério? Eu contra os dois? Oh, my God. Meu Deus. Não vai ser nada fácil, Deus. Só um Mark Henry OK. Vamos com mais um. Vamos ter que contar com a ajuda da Brie Bella, senão. Ela não me quer dar um parto na tag teams, Zé. Porque ela não quer que eu ganhe, né? No fundo, no fundo, no fundo, esta vez que a Guerreira não passa de uma volente sissima... Ah, não sei. Ah, é já. Boa, é já. Antes do proper view é um handicap contra estes dois. Acerte. Acerte. Handicap 1 on 2 tag. Meu Deus. Que combate vai ser este, amigos? Que combate vai ser este? Que combate vai ser este? Vai ser um combate do Arte da Velha. Do Arte da Velha. Do Arte da Velha. Do Brie Bella. Que combate. Do Brie Bella, do Briella. Do Brie Bella. Do Brie Bella. Do Brie Bella. Do Brie Bella. Opa. Lá tem um... Lá tem o Al Cadro. Enfim, o que é isso? Smaqnoaaon! Mento! Dextrexion Somebody 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 else Do Silvia, Texas Comprei-o 112 lbs O mundo mais alto Ele mais Henry O maluco do Budales A música não tem nada a ver com a dança. E o seu parceiro. De Brooksville. Espera para... Não tinha visto esta entrada do Bulldogs. 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 O jogo é que vai dar amigos? Será que eu consigo me livrar destes dois? A pergunta fica no ar. Tu contra eles. Já sei desse. Mark Henry é 6'4". E ele não tem abrivelas. Eu não tenho abrivelas neste combate. Vou ter que lhe ajudar muita de areia mesmo nos dois. Tentar pôr um no chão lá fora. E tentar... Fazer o pin se calhar no Bulldogs. Mais fácil não sei. Uh! Vocês curtiram? Que movimento. Este só está cada vez mais. Mesmo implemento. Está a doer? Ah, não estou. Ele está colocando esses pedidos para bom uso. binders elaborados. Livrar aí. Ui! Ah, sério? Agarraram-me? Ah, estou mal a dar chapadas? Este serve� fogo em uma figa! Him! Numew! Ele me chove! O que é que nós carregávamos para o homem que está nas cordas? Antigamente havia um botão que carregava-se para mudarmos de direção. Era tipo robótico. Era robótico mas era funcional. Hoje em dia o WWE não há. Não há isso. Nos outros WWE antigos do Playstation 2 havia um botão que nós carregávamos para dentro. Não sei. Não sei. O que é que nós mudávamos de neck para quem queríamos bater. E aqui isso não funciona. Este já entrou ou já está a levar. Vai ficar. Swinging Neck Breaker. É um Neck Breaker de mergulho. Spine Buster. Vou-lhe já fazer aqui o truque mesmo do... Agora estou muito assumindo. Ando a fazer... Ando a ter aulas de Jiu Jitsu. Escrevam aí... Hashtag Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Se quem souber escrever... Quem não souber vai pesquisar o Google. Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Ainda tem muitas aulas de Jiu Jitsu. Ah! Spine Buster. Isso vai levar seu custo. Jiu Jitsu. Vais fazer isso outra vez? A sério? Já vi tudo. Jiu Jitsu. Faz muito Jiu Jitsu. Ah! Vou fazer aquilo outra vez. Está feitas. Está feitinho. Vai levanta-te. Levanta-te. Tu vais ali para o outro lado. Por causa das conversas. Acho que eu não quero estar aqui muito ao pé deste bacana. Olha se eu fosse. Vejo-me muito logo. Oh my God. Ah! Mete cá o Marken. Realmente. Isso é igual. Ir um ao outro. Um ao outro é igual. Boa noite. Boa noite. Olha. Se eu fosse. Ah! Sério? Não tens a maniqueira. Espeta. Veja aqui o DDT. Toma. Vi ele partir a cabeça. Já me estou enervado. Já me estou enervado. Oh my God. Olha aí Marken Henry. Estou dando as escadas costas né? 2. Não. Oh! Mas ele vai na frente primeiro. 3. Ah! Grande colisão com essa porta de restrição. Oh my God. Estou aposta. Sério? 4. Ele antecipou isso. 5. E nós vamos de volta entre as pedras. E ele está indo de volta dentro. Fica-me contigo mano. Não. Curtam Zé. Curtam este movimento. Curtam este movimento. Olha aqui. Toma. Pum. Vai para o cara. Buu. Ah! Sério? Olha aí Zoravitz. Oh my God. Markenry tem ele! Oh. Olha aí. Olha aí meu bicho. Agora mudou uma câmera para o outro sem um pedido amigos. Agora mudou uma câmera para o outro sem um pedido amigos. Sério? Olha de costas para o Budalens. Ele virou-se. Olha o poder em esses pedidos de Markenry. Oh. Que um pique que foi. Uou! Ele está medindo. Curtam amigos, Curtam. Vejam, vejam amigos, vejam. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh yeah. Sou tão maluco. Eu não sou. Ui, ui. Este apanhou-me. Ui, ui. Não há jeito que ele vai poder estar depois disso. Três. Oh wow. Olha, olha. Olha, olha. Ai, o Markenry vai me dar uma ceticada do canaços. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai me pôr dentro do ringue. Nice. Oh my God. Oh my God. Come back. Me safei-me. Ui, não me safei não. Oh my God. Não consegui utilizar o come back. Ele está subindo. Ai, vou piscar. Ah, só fosse meu. Eles agora safam sempre. Eu estou feito ao bifo com estes dois gajos, meu. Um. Dois. Vai piscar. Oi, 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 oi. E aqui. Bulldog. Oh my God. Como louco. Vai piscar. Pup. 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 Tiri, Tiri. Vai piscar também. Aí, as ex estes. Ou dá muita tremia neste, não estou? Oh, oi. Oh, sim! Vai buscar lá para fora. E ele está indo para trás. O elbow fez alguma coisa. Que movimento! Quanta coragem, quanta coragem vai levar para fazer uma mudança como esse? Um! 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 O que vem de lá? O que tem de ruim para o Bo Dallas? Este truque aqui ele chamou um bocado. Um! 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 1, 2, 3! 3, eu não vou ganhar este combate. Tenho-vos a dizer que eu não vou ganhar este combate. Ui, não me dá conta. 3, isto é tão difícil esta cena de safar aos covers. Eu acho. Oh, espere, bom reversal. Oh, de volta de novo. Estou mudando para o Chirin Stink agora. Descobre o abril e desce o gol. Olha isto! Ele está quase quase movendo. Não tenho certeza de que ele possa voltar aos seus pés. 2, 3! Ah, está quieto, Marguer. Ele está me mandando ao ar. Parece que eu sou um pássaro. 1, 2! Outro caminho desta cena. 2! Counter por Sunshine. Volto para o reino agora. 3! Quanto mais? Quanto mais você é capaz de pagar para ganhar este combate? Isto é incrível! Será que ele vem? Ele vem, de certeza. Vou-me sentar à espera enquanto ele não vem. E ele volta ao reino. Oh, bem para o reino. Ui, se eu fosse. Oh my God. Oh, bem para o reino. Operação. Oh, bem para o reino. Tens a5. Meu Deus, eu não sou fã. Em vez de ter a perda. Ele pode ter o treino por aqui. Ui, ui, ui ui. Ui, ui, ui. E eu estou a aguentar nem sei como. Para mim já tinha perdido. Eu não sei como estou a aguentar. Não sei como estou a aguentar, irmãs. Acreditem! Oh man! Vai chegar! Oh yeah! Que incrível lariat! Ele acha que ele tem! 1, 2, 3 Yes! Dollars Down! Winner! Vai buscar! Foi mesmo! Deve ser ali com muita tática! Não sei se vocês repararam nisso! Mas pronto! Deve ser com um bocadinho de tática! Olha aqui estas! Brutal! Nunca tinha feito este movimento! Vamos para as notícias aqui! Não sei como você pode pegar notícias de tática! Mas o todo jogo foi notícias! Quero falar sobre entretenimento de esportes incrível e alto impacto? Isso é incrível! Não sei o que acharam deste episódio! Mais um épico! Este estendeu-se um bocadinho mais! Style! É uma grande vitória aqui hoje! A grande vitória hoje! É um épico incrível! Este estendeu-se um bocadinho mais este episódio! Porque... O handicap match é sempre diferente! Ou o tag team é sempre um combate que dura sempre mais tempo! Normalmente! E isso aconteceu! Temos um episódio um bocadinho maior! Espero que vocês tenham gostado! Deixem aquele apoio épico! Deixem um like! Não custa nada! Acho que... Merece! Merece este episódio! Chegámos aos 700 likes rapidamente! Greatest of all time! Grande combate! Mais um! Não sei! Nos últimos dois... Nos últimos dois... Episódios! Tivemos dois três combates épicos! That has great match! Seeing you took that match! Idota complaint! Complaint! I'm going to let you choose your match up! The proper view! You can't choose between Mark Henry and Budalda! So... How is it going to be? That has great match! Seeing you took that match! Idota complaint! I'm going to let you choose your match up! I want Budalda! I want him in a single match! I want both of them! But I want it to be fair and square! I'm grabbing a partner! And they are having a tag team match! Será? Amigos! Era interessante! Ter-me-nos um tag team match! Contra eles dois! Ou I can't take a both of them! On myself! Fazer outra vez o handicap! Or... I want to pay back! Quero... A vingança! E dar-me um Mark Henry! Para fazer um contra um contra a Mark Henry! Tens a possibilidade de fazer um contra um Mark Henry! Tens a possibilidade de fazer um contra um Budalda! Tens a possibilidade de fazer um contra um Budalda! Tens a possibilidade de fazer um handicap match outra vez! E temos a novidade... De poder... Com um companheiro de equipa! Fazer um combate de tag team! Se calhar vamos optar por aí! Amigos! Vai parecer um pouco diferente! Vamos optar por um tag team match! Se ele se carregou no triângulo! E essa vai ser a escolha! Amigos! Para o próximo episódio! Este foi épico! E já passou tão rápido! Não é amigos? Acho que não se vai passar mais nada! Vamos chegar por aqui! Aí está! Acabou-se! O próximo episódio! I want both of them! But I want to be fair and square! I'm grabbing partner! And we're having a tag team match! Vamos ter um tag team match! Por isso amigos! Vai ser um episódio épico! 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 O próximo! Por isso não percas! Não percas o próximo episódio! Porque nós! Também não! Porque isto sem vocês! Não tem graça nenhuma! Até à próxima! E... Fui! Haha! Tchau! Tchau!